DJ Lucas, o DM, o moleque desenrola Toca, toca a putaria que elas gostam Para na posição Doga bu, 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 doga bu. Doga bu, 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 doga bu Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Quero trepar, quero fuder, quero trepar, quero fuder Já sei pra quem eu vou dar, ô DJ quero você Quero trepar, quero fuder, quero trepar, quero fuder Já sei pra quem eu vou dar, ô DJ quero você DJ Lucas, UTM DJ Lucas, UTM, o moleque desenrola Toca, toca a putaria delas rosca Para na, 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 para na posição Para na, para na, para na, para na, para na, para na posição Para de fazer pirraça, ô mulher fica de boa Hoje você vai dormir com o negócio na tua boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Mamá, mamá, mamá gostoso, mulher usa a boca Quero trepar, quero fuder, quero trepar, quero fuder Já sei pra quem eu vou dar, ô DJ quero você Quero trepar, quero fuder, quero trepar, quero fuder Já sei pra quem eu vou dar, ô DJ quero você DJ Lucas, o TV